E esse do lado do Coritiba, o nosso Robson de Láser explicou direitinho como é que foi essa campanha do segundo turno, a do Atlético, foi uma campanha invicta, o Atlético tá prontinho pra jogar a final, tá ou não tá? Tá sim, Mauro, o Atlético treinou hoje cedo lá no CT do Caju, né, o time vem de uma sequência muito grande de jogos, diferente do Coritiba, no domingo passado jogou contra o Maringá a semifinal da Taça Caio Júnior, no meio de semana jogou a final contra o Londrina e agora já vai pra esse clássico decisivo contra o Coritiba. Esse time de aspirantes do Atlético que chega pronto, né, pra conquistar o primeiro título dessa geração de aspirantes. O Atlético, desde 2013, tem essa política de colocar os times alternativos em campo no Campeonato Estadual, mas é bom lembrar que o único título que o Atlético teve recente do Campeonato Paranaense foi em 2016, quando ele usou um time principal, aquele time que tinha o Walter e era comandado pelo Paulo Altuari. E como eu disse, o time do Thiago Nunes tem boas credenciais pra quem sabe conquistar esse título. Tem a melhor campanha entre todas as fases somadas, né, a pontuação somada entre os dois turnos. Tem a melhor defesa, o melhor ataque, o artilheiro, que é o Ederson, com oito gols, e acima de tudo chega invicto nessa final de Campeonato Paranaense. E apesar de tudo isso, o técnico Thiago Nunes descartou o rótulo de favorito pra essa final de Campeonato Paranaense. Vamos ver então como é que o Thiago Nunes preparou essa equipe do Atlético pra primeira partida da final. Vamos ver. Um time invicto que fez a melhor campanha e que quando deslizou, se uniu. O impacto que a gente fez, principalmente após a eliminação pro Rio Branco, de estar presente no jogo do dia 8, e isso nós conseguimos atingir. Agora é guardar muita energia, concentrar muito mais o que a gente vem concentrando, porque se tratando de uma final frente ou maior rival, a gente sabe que a dificuldade vai ser imensa. Além de um adversário que se credenciou da mesma maneira, com um título de turno, o jogo de domingo tem um componente a mais. É um clássico. E quando dois rivais se encontram... É impossível ter um favorito em clássicos. A gente sabe historicamente de muitos clássicos, onde o rival está num momento melhor do que o outro, e o clássico serve muitas vezes pra reabilitar. Serve pra dar mais moral pra equipe que não vem tão bem em termos de resultados. Então não vejo nenhum favorito nos dois clássicos, sabe? Vejo que vai ser um jogo muito equilibrado, decidido no detalhe. No primeiro duelo entre os dois, o detalhe decidiu o Atletiba, que teve placar magro e gol de bola parada. Agora o momento é bem diferente, como disse ali o Thiago. Enquanto o Atlético decidia partidas importantes, o Curitiba só treinava. Descansava, esperando por seu adversário. Provavelmente esse tempo aí que o Curitiba tá treinando, se eu não estou equivocado, um pouco mais de dez dias aí até o jogo de domingo, é um tempo que nós não temos, né? Nós íamos numa sequência aí de jogos, quarta e domingo. A gente não vai ter uma recuperação completa pra domingo. Teremos que nos superar, tendo em vista que a gente vai enfrentar um adversário que tá inteiro fisicamente e se preparando exclusivamente pra esse momento. O momento esperado chegou. E quem conquistou o título há poucos dias quer repetir a dose, sentir de novo essa sensação. Mas sabendo que a missão ainda não está cumprida por completo. Tenho os pés no chão sabendo que já tomei muita porrada, né? Já perdi muito o jogo. Então, né, quem apanha não esquece. Então, eu não vou me empolgar com isso. Vou comemorar muito, se tiver oportunidade, vou lutar muito pra ser campeão novamente. Não chora, minha China véia.